Se existe um diretor inventivo que sabe trabalhar a tensão de suas cenas, o tempo e o silêncio em seus filmes, é o grego maluco do Iorgolantimos. E hoje vamos falar de um dos seus filmes mais controversos e violentos. Quer saber qual é? Vem comigo que eu te conto. Eu sou Erdman Correia, seja bem-vindo à Crítica do Dia, aqui no canal do Erd. Dentes Caninos, filme de 2009 dirigido por Iorgos Lantimos. E até o dia da gravação desse vídeo, estava disponível na MUBI. O filme conta a história de uma família que vive isolada do mundo exterior, seguindo regras e rituais próprios. O pai é um líder autoritário, que exerce controle sobre todos os membros. E a mãe é uma figura submissa que não questiona nenhuma decisão vinda do patriarca. Seus três filhos são apresentados com uma criação muito peculiar, até que um deles decide sair da linha. Iorgos Lantimos, conhecido por dirigir filmes como O Lagosta, O Sacrifício do Serro Sagrado, já entregava aqui uma obra visualmente marcante e esteticamente impecável. Uma fotografia com uma paleta de cores frias e neutras que reforça a atmosfera tensa e opressiva do filme e que contribui para a sensação de claustrofobia que permeia toda a história e a relação dos três filhos com os pais. Os personagens são interpretados com maestria, em especial a figura do pai, que traz toda a intensidade e perturbação de um homem que parece estar muito certo com a sua forma de criar seus filhos, impondo que eles estejam em constante competição, submissão e opressão. O filme não é fácil. Ele não entrega respostas ou explicações óbvias. O roteiro é cheio de camadas e simbolismos e cada espectador pode ter uma interpretação diferente. Numa camada mais óbvia, ele aborda temas como controle, poder, sexualidade e família, claro, de uma forma perturbadora e provocativa. A camada do controle das ações dos personagens por parte do pai se dá de forma autoritária e violenta onde eles têm suas liberdades individuais restringidas, o que levanta discussões sobre o papel da família na sociedade contemporânea. Em um mundo cada vez mais individualista, a família muitas vezes é vista como um refúgio, um porto seguro, um lugar onde se pode encontrar amor e proteção. Porém, o filme questiona até que ponto essa proteção se transforma em opressão e controle. A família retratada no filme é extremamente patriarcal. A figura do pai tem total controle sobre todos os membros da família, inclusive sobre sua sexualidade. O filme também aborda questões de poder, hierarquia social. A família é apresentada como um grupo social que se posiciona acima dos outros, mantendo uma distância ou desprezo em relação àqueles que estão fora dessa realidade. Essa dinâmica social reforça a importância da posse e da exclusão nas construções das identidades sociais. Outro ponto que merece destaque é a utilização da violência como uma forma de controle. Esses simbolismos se manifestam na construção de uma realidade distorcida, onde a família acredita que o mundo fora de sua propriedade é perigoso e hostil. É interessante, inclusive, notar que o filme apresenta essas questões de forma sutil, o que permite múltiplas interpretações. O filme se apresenta como um enigma desafiando o espectador a decifrá-lo e a refletir sobre as questões sociais que ele aborda. Inclusive, eu posso ter feito uma leitura completamente errada de tudo isso, mas eu acho importante vir aqui e compartilhar o que eu acho que eu entendi do filme. Então vamos agora falar de alguns simbolismos presentes no filme do ponto de vista que eu tive. O principal deles é o que está no próprio título do filme, fazendo referência aos dentes caninos que são aqueles usados para rasgar a carne. Uma relação direta com a violência que é exercida pelo pai sobre os integrantes da família. O mesmo dente canino que representa a violência é o dente canino que representa a liberdade, dentro da própria realidade criada pelo pai, demonstrando que a única forma que consegue se libertar dessa prisão é por meio da dor e do sangue. Uma coisa muito curiosa que ficou na minha cabeça é que todas as ações mais violentas do pai, que partem na figura do pai, se dão somente após uma cena onde ele bebe um copo de leite puro. O leite no cinema já se tornou uma linguagem ambígua sobre passivo-agressividade e ficou muito marcado em uma das cenas icônicas de Laranja Mecânica, filme dirigido por Stanley Kubrick. Antes dessa cena do copo de leite, o pai era mais uma figura de cobrança, imponência e que estava sempre testando e colocando os filhos para competir. Depois ele muda completamente a sua postura. O filme também traz um simbolismo na utilização de animais como referências para os personagens, né? A figura do cão, do gato, da ovelha, do peixe. Todos têm o objetivo de reforçar a ideia de que a família se comporta como um bando, onde cada membro tem o seu papel determinado. Além disso, essa referência aos animais também sugere a animalidade da família que vive em um ambiente primitivo e isolado. A dinâmica familiar também é um elemento simbólico importante no filme. O líder autoritário, que exerce controle sobre todos os membros da família. A mãe submissa, que não questiona as decisões do pai. A filha rebelde, que passa a questionar o controle do pai e busca sua própria liberdade. O filho, que busca ser a representação da perfeição em busca da aprovação e reconhecimento por parte do seu pai. Essa dinâmica familiar representa a luta pelo poder e pelo controle nas relações sociais, tanto na família quanto na sociedade em geral. E o simbolismo que eu acho mais interessante é a utilização de uma linguagem própria dentro da família. Eles falam de uma forma estranha e distorcida, criando uma realidade própria e fechada. Criando uma linguagem que representa a construção de uma realidade alternativa, onde a família acredita que é superior ao mundo exterior e que pode dar uma melhor representação para o significado das coisas. Dentes Canindas é um filme repleto de simbolismos que contribuem para uma construção de narrativas enigmáticas e perturbadoras. Os símbolos presentes no filme representam questões sociais importantes, como o controle, a opressão, a violência e a luta pelo poder nas relações sociais. Um filme complexo e enigmático que utiliza simbolismos e metáforas para tratar questões sociais importantes. Um filme que definitivamente tem seu público, mas que eu tenho certeza que não é para todo mundo. O Brunão, inclusive, eu acho que vai detestar esse filme igual ele detestou o sacrifício do servo sagrado. Mandei ele assistir, mas acho que ele não vai ver, não. Segue a gente no YouTube e canal do Erd, no Instagram e no TikTok, arroba canal do Erd, e aproveito para te convidar também a conhecer o nosso podcast sobre cinema, O Que Que Você Viu? Toda quarta-feira um episódio novo, nos agregadores de áudio e aqui no YouTube com imagens. É isso, valeu e até o próximo vídeo.